Música Nós somos nova, botamos você no chão, a doa só tem ele, o morro é tudo, amor Música 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 Mas somos nova, botamos você no chão, a doa só tem ele, o morro é tudo Música Mas somos nova, botamos você no chão, a doa só tem ele, o morro é tudo Música Música Mas somos nova, botamos você no chão, a doa só tem ele, o morro é tudo, amor Música Mas somos nova, botamos você no chão, a doa só tem ele, o morro é tudo, amor Música 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 Música